Música Querido povo de Deus, vamos juntos rezar o Terço da Santa Echagas, aqui direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Capela do Santíssimo, com Jesus Eucarístico exposto. Convido você a colocar as suas intenções nessa segunda-feira, começando a semana, colocando-nos diante do Senhor, o Senhor das Santas Echagas, que escondido está na Santa Eucaristia. Filhos queridos, convido você a ligar 0-OPERADORA-41-3221-6060 e fazer os seus pedidos de oração. Também pode entrar no site e no Fale Conosco, fazer o seu pedido de oração. Queridos filhos e filhas, vamos juntos iniciar colocando-nos de joelhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, crente misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, crente piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos ouvir e dos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério, do terço das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos Jesus, que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu a isso? Como eles insistissem, ergueu-se e lhes disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja primeiro a atirar uma pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse então, Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos, a partir dessa imagem bíblica, oferecer esta primeira dezena do Terço das Santas Chagas em favor dos casais. Rezemos por todos os casais. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para cuidarás de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, e pelos méritos de vossas Santas Chagas, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, chamados somos a rezar, meditar, no segundo mistério do Terço das Santas Chagas, Jesus se oferece como água viva, aquela samaritana, lhe disse, sendo tu judeu, como podes, pedir a mim de beber, que sou samaritana, respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus, é tu quem me diria, dá-me de beber, certamente lhes pediria tu mesmo, e ele te daria uma água viva, todo aquele que beber desta água, continuou Jesus, tornará a ter sede, mas o que bebe da água que eu lhe der, jamais terá sede. Queridos filhos, filhas, nesse Terço das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico, vamos rezar, na intenção de todos os que sofrem, com a depressão, e se você tiver alguém, ou você estiver com depressão, ofereça os frutos, deste segundo mistério, do Terço das Santas Chagas, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, para a graça de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia somos chamados do terceiro mistério do terço das santas chagas a contemplar Jesus consola a irmã de Lázaro Marta disse a Jesus Senhor se estivesse estado aqui meu irmão não teria morrido mas eu sei também agora que tudo que pedir diz a Deus Deus tô concederá disse-lhe Jesus teu irmão ressuscitará respondeu Marta sei que há de ressuscitar no último dia disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a minha vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá cresisto Marta respondeu eu creio que tu és o Cristo o filho do Deus vivo que devia vir a este como fruto deste terceiro mistério do terço eu sou das santas chagas eu os convido a rezarmos por todos os que estão sofrendo a perda de um ente querido e digo mais estando praticamente no meio do terço mande os seus pedidos de oração agora 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 fale com os nossos atendentes ainda tempo de pedir as orações rezando por todos os que sofrem estão no luto da perda de um ente querido recebemos Eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as nossas aulas meu Jesus perdão e misericórdia Deus 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 Jesus perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, contemplamos Jesus, que se manifesta como um bom pastor. Diz-se Jesus, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, rezemos por todas as pessoas que são marginalizadas e abandonadas. Por todas as pessoas empobrecidas e excluídas. Rezemos nesta intenção, colocando aqueles que temos consciência e aqueles que nem consciência temos de sua exclusão. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a verdade de nossa salvação, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo médio de Vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo médio de Vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. No quinto mistério de hoje, rezemos o terço das Santas Chagas contemplando Jesus que perdoa um bom ladrão. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu, nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Para nós isso é justo. Recebemos o que merecemos, os nossos crimes. Mas este não fez mal algum e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiverdes entrado no teu reino. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como fruto deste Cristo que perdoa, rezemos por todas as pessoas que sofrem transtornos de mente. Problemas com pânico, problemas com ansiedade, bipolaridade, que todas as pessoas que são acometidos de algum transtorno mental, afetivo, psíquico, recebam as graças e os frutos desta oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a graça de nossas aulas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, concluímos agora o terço das santas chagas. Os convido a mandar os seus pedidos de oração ligando 0 operadora 41 3221 6060. Eu repito, 0 operadora 41 3221 6060. Todos os dias nós estamos aqui, de domingo a domingo, com o terço das santas chagas, com a novena das santas chagas. Divulgue esta devoção. permaneçamos no Senhor das santas chagas, que nos acolhe e nos abençoa. Amém. Filhos amados, povo querido de Deus, vamos para a novena perpétua de Jesus das santas chagas, no seu oitavo dia, joelho dobrado, coração contrito. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41 3221 6060. Rezemos. Senhor Jesus, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que, por vossas santas chagas, sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, Senhor, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Senhor Jesus, em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos, filhas, a ação de Deus permanece no seio da igreja e milagres e prodígios dos dias de hoje são provas desta presença de Deus, de vida transformadas, de vidas tocadas pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, escute esse testemunho. Uma cirurgia que eu fiz em outubro, que eu tinha um tumor ósseo, né, no crânio, e o médico falou que tinha uma grande possibilidade de ser câncer. E graças a Deus a gente fez a biópsia, né, e o resultado foi benigno. E a outra graça também é a minha retina do óleos esquerdo, também do descolamento. E a médica, ela não acreditou, viu meus exames na segunda e na terceira vez, porque ao invés de ele aumentar, para entrar com aplicação de injeção nos olhos, né, e abaixou. E ela ficou abismada, e ela perguntou que não estava entendendo, e me perguntou como que, o que tinha acontecido, né. E eu falei que eu pedi para Jesus da Santa Chaga colocar uma gota do seu sangue nos meus olhos, que eu não precisava ser curada, mas que eu ficasse daquele jeito, que eu não precisasse tomar essa injeção, e nem a doença passar para o olho direito. Então, assim, foi muita oração, um terço da misericórdia, né, a quinta eucarística, experiência de Deus, entendeu? E eu estou aqui hoje para louvar e agradecer a Jesus da Santa Chaga. Graça alcançada, graça testemunhada. Convido você agora a prestar atenção neste material sobre a obra evangelizar é preciso. O que é a obra evangelizar é preciso? Saiba um pouco mais através deste material. Há momentos na vida em que você precisa de uma força para seguir em frente. Por isso, todos os dias, nós trazemos grandes evangelizadores com a palavra que você precisa ouvir. Padre Adriano Monteiro. Espalhar no meio do mundo essa boa nova. Padre Everson Kloster. A falta de perdão tira nossa paz. Padre Marcos Pollack. A graça do Espírito Santo nos leva à transformação interior. Padre Cleiton Munhoz. O poder do evangelho em transformar vidas. Padre Marcos Paulo. Haveremos de ressuscitar com Jesus Cristo. Frei Renan Barros. Mas a gente coloca tudo diante do coração misericordioso do nosso Senhor. Mensagens especiais que nos levam para mais perto de Deus esperam por você. Aqui na TV Evangelizar. Ei povo de Deus. Conto com a sua ajuda na obra evangelizar é preciso. Você percebe que muito temos feito para propagar, evangelizar 24 horas por dia. TV, rádio, compadres, bispos, sacerdotes, leigos, leigas. Isto é, tornar uma igreja viva na sua casa. Por isso, ajude que também esteja na sua casa e na casa do seu vizinho. Como? Ajudando-nos a manter esta obra. 041-3221-6060. Você pode ligar, falar com nossos atendentes, deixar suas intenções de oração que serão levadas nas santas missas. Você pode, através do aplicativo da obra evangelizar ou através do WhatsApp. O importante é que você que já é associado, não recue. Seja fiel, generoso. Acredite, Deus costuma ser muito generoso com quem o ajuda. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, na sua santa enxagas, nos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. E ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.